Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula, né? Como é que vocês estão? Pessoal, antes de eu iniciar a aula, certo? Realmente com o conteúdo, eu vou reforçar, né? Os avisos que, com certeza, os professores já repassaram para vocês, mas eu vou repassar novamente, certo? Vamos aqui para o primeiro aviso, ok? Essa semana, certo? É a nossa última semana de conteúdo, porque na próxima semana, inicia a avaliação bimestral para fechar o terceiro período. Mas vamos aqui. Primeiro, segunda-feira é feriado, certo? Dia 12 é feriado, dia de Nossa Senhora aparecida, certo? Então, é feriado. Ah, Tia Valenciana está dizendo que as avaliações iniciam na próxima semana, sim. Começa na terça-feira. Segunda é feriado, terça inicia a avaliação bimestral. Como é que vai ser o período da avaliação bimestral? De terça à segunda-feira da próxima semana. Como assim? Começa 13, 14, 15, 16 e 19, certo? Na semana da avaliação bimestral, vocês não têm aula, vai ser só avaliação, ok? Então, recapitulando. Segunda-feira é feriado, dia 12. A avaliação começa no dia 13. Vai do dia 13 até o dia 19, certo? Sendo que no dia 19 também não vai ter aula. Vai ser só avaliação, tá certo? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, né? O coordenador colocou no grupo, né? Das salas, que o aluno que porventura tenha ficado ainda no segundo bimestre, porque não fez a avaliação, ou porque não conseguiu, né? A nota para passar no segundo bimestre, hoje tem uma avaliação no sistema, certo? Que o coordenador colocou de sete horas, iniciou sete horas e vai fechar cinco horas, certo? Então, é interessante que vocês tenham olhado o boletim de vocês no segundo período, certo? E façam essa avaliação, tenham mais essa oportunidade para que vocês não venham a ficar de recuperação no fim do ano, certo? Até cinco horas. Essa nota é para recuperar a nota do segundo período. Daquele aluno que ficou em alguma disciplina, para recuperar a nota do segundo período, ok? Terceiro aviso. Nós já fizemos o simulado, certo? Do terceiro período. Se algum aluno tiver ficado em alguma disciplina do simulado, Esse aluno tem que ir na escola, certo? Isso aqui, pessoal, é a nota do simulado do terceiro período. Se o aluno tiver ficado com nota inferior, certo? Inferior a sete no simulado do terceiro período, Ele tem que ir na escola, pegar um trabalho avaliativo, certo? Ele vai fazer esse trabalho avaliativo e vai devolvê-la na escola. Esse trabalho, ele não é online. Você tem que ir na escola, pegar o trabalho, fazer o trabalho e devolver na escola, certo? Isso daí é para recuperar a nota do simulado, ok? Alguma dúvida, gente? Não? De boa? Beleza, certo? Então, vamos iniciar com a frequência, ok? Vocês habilitem o microfone, certo? E respondam. Número um. Pra gente. Dois. Só um minutinho, gente. Isso aqui tá carregando aí. Lento, lento, lento. Mas vai dar certo. Tá lento, viu, gente? Sistema. Sistema. Número dois. Três. Quatro. Cinco. Presente. Quatro ou cinco? Quatro, tia. Quatro. Cinco, tá presente. Seis. Seis. Sete. Oito. Sete. Oito. Presente. Nove. Presente. Dez. Presente. Onze. Onze. Doze. Presente. Treze. Presente. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Presente. Dezessete. Presente. Dezoito. Dezenove. Vinte. Presente. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Presente. Vinte e cinco. Vinte e seis. Presente. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Vamos agora, né? Começar a nossa aula com o conteúdo, ok? Só um pouquinho. Vinte e um. Vinte e seis. O arquivo aqui não vai abrir, viu, gente? Mas ele vai abrir. Alenta, que é uma beleza, certo? Vai abrir. Muito bem. Obrigado. 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 de cada um, ok? E vamos aqui para o romance histórico, certo? Eu já trabalhei, né, pessoal, com vocês, o romance histórico. Eu até modifiquei lá, coloquei dois documentos, mas é porque um eu tinha colocado só em Word mesmo, né, o formato do Word, ineditável, mas tinha aluno que não estava conseguindo visualizar o material. Aí, agora, todos os materiais eu estou colocando em PDF, certo? Porque aí já fica tudo arrumadinho, certo? Então, tem dois materiais lá sobre o início do romance, a introdução, mas vocês considerem só um, certo? Porque é o mesmo material, eu só transferi em PDF. E o romance histórico, pessoal, ele é o quê? São histórias antigas, histórias do passado, certo? Que tem uma característica como se fosse algo bem antigo, certo? Aí eu retrato o quê? Eu retrato reis, rainhas, princesas, heróis, certo? Tudo aqui eu resgato aqui no romance histórico, histórias passadas, certo? Como na imagem aqui que vocês estão observando, eu trouxe o quê? Algo bem antigo, certo? É imagem de princesa, certo? Castelo. Então, vocês, nessa imagem, vocês já podem ter assim em mente um romance histórico como se fosse bem antigo, certo? Só o nome, ele já fala tudo. Romance históricos, certo? É romance do passado, antigo, certo? Que trabalha, sim, algo bem do passado, bem antigo. Romance histórico. Como eu falei para vocês, o romance histórico traz um retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. Pessoal, vamos imaginar, certo? Escrevendo um romance histórico aqui da nossa cidade. O que eu posso tirar, certo? De um romance histórico da minha cidade que vocês têm o conhecimento? Me digam aí, ah, tia, então quer dizer que eu posso utilizar essa situação como um romance histórico. Digam aí, gente, para mim, o que eu posso citar do nosso município como romance histórico? Eu tenho certeza que vocês têm o conhecimento, sim. Me digam aí, eu vou até dar mais uma dica. Na semana do município, se comenta muito, certo? E outra coisa, é uma parte turística do município. Ficou mais fácil para vocês? Comentem aí, se fosse para me escrever, certo? Uma história relacionada ao romance histórico da minha cidade. O que eu posso... Pronto, exatamente, Sara. A história da princesa lá na Pedra Aguda, certo? Ela trabalha a realidade. Realidade por quê? Porque tem a pedra aqui na nossa cidade, certo? Mas trabalha a ficção. Uma princesa lá, como é que ela come? Certo? Um cordão de ouro na estrada. Se você subir até a Pedra Aguda, o último, lá no torre, onde a princesa está, você vai ficar rico, milionário. Certo? É uma ficção. Não é a realidade. Mas também tem a realidade. A pedra está lá, certo? Então, isso daí é uma história com gênero romance, certo? Histórico. É uma história antiga dos nossos antepassados, certo? O pai de vocês conta essa história. O avô de vocês conta essa história, certo? Então, é história antiga. Exemplos de romances históricos, certo? As Minas de Prada, certo? A Guerra dos Mascates. Ambos têm esse autor fantástico, o José de Alencar. É importante saber que romances indianistas também podem ser considerados históricos. Por quê? Porque é antigo, gente. É lá do passado, certo? Então, podem ser considerados também romances históricos. Histórias da minha família, certo? Dos meus antepassados. Pode ser considerado romance histórico. Certo? Porque eu estou contando algo do passado. Característicos, certo? Característicos do romance histórico contemporâneo. A utilização de dados verídicos para a construção do ambiente. Por exemplo, a pedagula é algo real, perítico. Ela existe lá, mas também tem um ponto de ficção, um pontinho de ficção. O pano de fundo, o ambiente histórico, ele é totalmente reconstruído. Eu posso imaginar uma princesa lá no alto da pedra. Eu posso imaginar um príncipe subindo para salvar a princesa. Eu posso. Isso aí tudo vem da minha imaginação, certo? A ação do romance se desenvolve no passado anterior ao presente do escritor. Eu estou escrevendo, certo? Mas eu preciso de pesquisas do passado. Eu preciso conhecer essa história, certo? Para eu poder escrever. Os personagens são tipos bem marcantes, certo? Algo bem marcantes mesmo. Há, geralmente, uma descrição detalhada de lugares e personagens. Afim de obter uma veracidade histórica. O tema é, geralmente, moralizado e heróico. Então, o que acontece? Os personagens, eles são marcantes. Por quê? Porque trabalham com princesa, príncipe, rei, heróis, certo? Então, é algo, pessoal, que marca. Marca realmente quem está escrevendo, quem está lendo, certo? E o contexto histórico é o quê? É o passado. Vocês estão observando aqui, revolução de 30, certo? Então, é o passado dos meus avós, quando existia reis, algo bem fantasioso, bem antigo mesmo, certo? Vocês podem observar que vem sempre do passado. Ó, revolução de 30, certo? Aí, eu estava dando aula e o menino me perguntou, tia, e a década de 80, de 90, entra também nessa realidade. É passado, certo? Então, entra sim, nos anos 60, certo? São histórias, é romance histórico. Por quê? Porque é antigo, porque é do passado. E os personagens históricos, como eu falei para vocês, são personagens que retratam realmente rei, rainha, herói, princesinha, certo? É realmente ter esses personagens marcantes, que marcam realmente a vida, certo? É a história daquele povo, daquele ambiente, certo? Então, a nossa cidade, como eu já falei para vocês, é algo bem simples, que você consegue visualizar, né? Como a Pedra Aguda, o rio Aracoiaba, certo? Nós podemos sim falar do nosso rio Aracoiaba. Então, são histórias, romances antigos, certo? Bem antigo mesmo. E os personagens, eles podem ser de quatro tipos, certo? Primeiro, o personagem central, que se encontra no centro gerador das mudanças, é aquele personagem que está em constante mudança, ele é o quê? O centro da história. É como se fosse o personagem principal. Ele é o centro de tudo. É o principal, é ele que está ali organizando tudo, visualizando tudo. Por quê? Porque ele é o personagem central da história, certo? Segundo, personagens médios, certo? Que são jovens, cujas aventuras pessoais acontecem em alguns lugares da trama. Então, esses personagens aqui, eles são médios, certo? Eles são jovens. E como eles são jovens, eles têm o quê? Aventuras pessoais. Eles já querem trazer a modernidade para o romance histórico, certo? Por quê? Porque tem essa juventude dentro deles, certo? Algo que realmente vai modificar esse romance, certo? Ah, eu sou jovem, eu quero modificar, certo? Porque o jovem, tudo do jovem é mudar, certo? Então, existe esse meio termo. O jovem, certo? Com o passado, com a antiguidade, ok? Existem também os personagens formados por grupos, certo? E esses grupos, eles servem como uma espécie de heróis coletivos. É aquela história que existe aquele personagem, mas que não é um personagem, certo? Existe um grupo que consegue, certo? A vitória coletiva. Então, esses são chamados os personagens em grupo, certo? São os heróis coletivos. Existem também os personagens marginais, que se diferenciam dos anteriores, por seus traços externos ou personalidades. Ou seja, são os personagens maus, certo? Aqueles personagens do contra, aqueles personagens que tentam fazer com que a história não tenha um final feliz. Que não tenha um desfecho realmente agradável para o público, certo? Existem esses personagens marginais, que se diferenciam dos anteriores. Porque seus traços, eles têm essa personalidade, ok? Então, existem esses quatro tipos de personagens, ok? É o central, o médio, o meio termo, certo? Exige os personagens em grupo, que trabalham no coletivo. E esse ar de herói não é um, e sim um coletivo. E existem os personagens marginais, certo? É aquele que é totalmente diferente dos demais, ok? E aqui também eu trouxe para vocês principais obras e autores, ok? Quem estuda gêneros literários tem que se preocupar bastante, pessoal, com as obras e com os autores. Por quê? Porque muitas vezes eu quero fazer a leitura de uma determinada obra, certo? Mas eu não conheço, eu não tenho ainda intimidade com aquele autor. Pois vamos lá, você não gosta de José de Alencar? Comece a observar quantas obras José de Alencar já escreveu. Comece a observar o estilo da obra de José de Alencar, para depois você dizer que não gosta de José de Alencar, certo? Não gosta de Machado de Assis, certo? Então, eu tenho que ter essa minha positividade. Eu não gosto do autor, porque a obra dele tem um teó de sofrimento, tem um teó de romance. Então, é interessante que você realmente comece a fazer a leitura dessas obras, para você começar a ter o seu ponto de vista de obras, de autores, certo? E é muito interessante, você pode gostar de uma determinada obra, de um autor, X, e você for ler outra obra escrita por aquele autor. Ah, eu não gostei desse, certo? Eu não gostei dessa obra do José de Alencar, mas aquela eu já gostei, certo? Então, pessoal, vocês agora que estão chegando no ensino médio, praticamente, pessoal, porque o fundamental de vocês praticamente está finalizando. No começo do ano, eu disse a vocês que estavam finalizando, mas agora, infelizmente, uma perda para o BLV perder vocês, uma turma que iniciou desde novinho mesmo no colégio, mas, infelizmente, tem que sair, tem que seguir o caminho de vocês, e, infelizmente, nós estamos perdendo vocês, mas vocês estão voando, certo? Vocês estão realmente seguindo o caminho de vocês. E é agora, a partir de agora, vocês vão se deparar com, realmente, obras que vocês vão ser obrigados a ler, autores que vocês vão ter que ter o conhecimento deles, certo? E o ensino médio, ele puxa muito para esse lado da literatura. Por quê? Porque o Enem da vida, ele bate muito na tecla da literatura, certo? Antigamente, a literatura, ela não era tão cobrada. Eu cobrava mais a gramática, não. Agora é ali, ó, meia-meia, certo? Gramática e literatura, gramática e literatura. Então, vocês vão precisar muito, muito, muito mesmo, ler várias obras, certo? Então, aqui são as principais obras do romance histórico, certo? São as principais obras, não são só essas obras, ok? Romance histórico, né? A abrange 200 anos de história do Rio Grande do Sul. Como eu falei para vocês, é bem antiga, do passado. 200 anos de história, certo? E a principal obra, O Tempo e o Vento, né? José de Alencar. José de Alencar, esse livro, essa obra é fantástica. Eu super recomendo, certo? Que vocês façam a leitura. Eu trouxe aqui para vocês a capa desses livros, várias obras, para que vocês tenham gosto de... Ah, eu vou ler essa obra, certo? Eu gostei dessa capa e tudo. Porque o gosto pela obra, pessoal, ela acontece pela capa, certo? Ah, eu vou fazer a leitura aqui dessa capa. Ah, eu estou gostando tanto, certo? Mas foi o quê? Foi a ilustração que deu aquela vontade de você fazer a leitura. E muitas vezes, eu não vou mentir para vocês, não. Vocês já observam ali aquela capa, vocês gostam, certo? Vão ler, mas quando vocês começam a ler, vocês não gostam, se decepcionam. Vai acontecer muito isso, certo? Romance histórico, né? O Tempo e o Vento, a trilogia de Éric Verecimo, procura abranger 200 anos da história do Rio Grande do Sul, de 1645 a 1945. O primeiro volume, certo? O Continente. Na conquista, olha aqui, aqui já fala o quê? De uma vitória, certo? Na conquista de São Pedro pelos primeiros colonos. E é considerado o ponto mais alto de sua obra, certo? Isso aqui foi o pontapé inicial mesmo da obra de José de Alencar, certo? Que vocês já observam aqui, ó. O Tempo e o Vento, Érico Verecimo, As Minas de Prata, que é de José de Alencar, certo? O Tempo e o Vento é de Érico. Eu trouxe aqui para vocês... Capas, certo? Das obras, para que vocês realmente sintam aquele gosto. Quando você observa aqui, essa capa, O Tempo e o Vento. Eu trouxe aqui para vocês duas capas diferentes, né? Porque existem esses dois livros. E é interessante que vocês tenham o pensamento de vocês. Quando vocês observam o Tempo e o Vento, o que vocês observam nessa capa desse livro, dessa obra? O que vem na cabeça de vocês? Vai dar gosto pela leitura? Eu vou... O que me chamou a atenção nessa capa? O que chamou a atenção de vocês quando vocês olharam aqui? O que vem na minha cabeça? Alguém gostaria de falar? Pode escrever também, viu, gente? Ah, eu estou observando, Tia. Eu acho que é isso. Coloquem palavras soltas, certo? O que vocês observam nesse cartaz, aqui nessa obra? Coloquem palavras soltas, aqui no chat. Só para a gente ver como é que está o pensamento de vocês. Coloquem aí, gente. Palavras mesmo, palavras. O que vocês observam nessa imagem? O Tempo e o Vento? Coloquem palavras soltas. E aí, gente, não vai sair nenhuma palavra? O Tempo e o Vento, certo? Aí, o que me chama a atenção dessa obra? Se fosse para me fazer... Se fosse para me fazer, certo? Palavras soltas. Qual o meu pensamento para essa obra? Coloquem aí, gente, palavras soltas. Pode ser só palavras mesmo. Eu poderia colocar amor, certo? Eu poderia colocar o que mais, gente? E aí, gente? Estou esperando. Palavras soltas. Vamos lá. Vamos seguir a próxima. Outra obra. O Corcunda de Notre Dame. Quer dizer o quê? Isso aqui é conhecido por todos, né? Esse cartaz. Certo? Vitor Hugo. É conhecido também por todos. Esse aqui eu acho que não é conhecido, porque ele é realmente bem antigo. Nossa Senhora de Paris, certo? Mas você já observa algo bem triste, guerra, tragédia, né? Você já vê algo bem triste, bem sombrio, né? Eu trouxe aqui a próxima. A Dança das Trevas, certo? Outro romance histórico também. E aqui, né? Guerra dos Mascates, José de Alencar. E os cinco minutos. Cinco minutos vocês já fizeram a leitura, né? Dessa obra. E cinco minutos você já tem o conhecimento, né? Agora, a Guerra dos Mascates, não, né? E existe a parte 1 e a parte 2, certo? Mas é fantástico também, certo, gente? Eu super indico. É Cavaleiro da Rosa, certo? Amor e Lobos. Amor e Lobos também. Sobre Amor e Lobos. Existe também o volume 1, certo? Sobre Amor e Lobos. E existe o volume 2, certo? Que o volume 2, ele vem trabalhando o Cavaleiro das Rosas, certo? E o volume 1 é sobre o Amor e Lobos. E o volume 2, eu vou trabalhar um tema, que é o Cavaleiro das Rosas, com o subtema sobre Amor e Lobos, certo? Volume 2. Eu aconselho, certo? Fazer a leitura das duas obras. Porque é fantástico mesmo, certo? Eu fiz a leitura das duas obras. A primeira, eu gostei. Mas a segunda é melhor ainda. Então, eu aconselho começar sempre pelo volume 1. E você vai ter o gosto de, realmente, ler a segunda parte. Aí tem aqui também... As Minas de Pratas, né? José de Alencar. E finaliza. Eu trouxe essas obras para que vocês comecem a sentir o gosto, a sentir a vontade, certo, gente? De buscar outras obras, ok? E eu finalizo, pessoal, com um texto que fala sobre... Você colhe o que planta, certo? E o título é tudo. Você, gente, só colhe o que você planta. Se você estuda, você vai colher boas notas, certo? Se você é uma pessoa responsável, se você é uma pessoa batalhadora, se você é uma pessoa que se esforça, pode ter certeza que vocês vão colher, certo? Realmente coisas boas. Coisas que você nem acredita que você vai conseguir. Então, diz o seguinte. Você colhe o que planta. Tudo. Tudo que você, certo, plantar, você vai colher. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida. Tudo na mesma moeda. O universo é simples nos pagamentos. Ele não deixa dívidas para trás. Certo? Então, pessoal, reflita nas ações de vocês. Pense, certo? Antes de fazer. Porque depois que tiver feito, acabou. Certo? E principalmente o nono ano. Nono ano ele já tem um amadurecimento maior. Certo? Até porque eu já, até agora, eu sempre costumo dizer. A vida estudantil principal é o fundamental. Fundamental 1 e o fundamental 2. Certo? O ensino médio, você vai só fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados. Certo? Realmente ter foco numa profissão. Mas tudo você aprendeu aqui. Eu digo aprendeu, gente. Porque como nós já estamos no finzinho. Vocês realmente já aprenderam o que tinha de aprender. Certo? Agora realmente é ter um foco, um objetivo na minha vida. Certo? É estudar para valer. Certo? E realmente seguir em frente. Porque nada é fácil, gente. Eu penso todo dia. Não tem nada fácil. Mas tudo que é difícil tem valor. Certo? A partir do momento que eu planto responsabilidade, eu vou colher coisas boas. Certo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vocês, na próxima semana, já vão fazer avaliação novamente. Tenham calma, pessoal. Na hora que vocês forem fazer a avaliação. Porque muitas vezes o aluno, ele não consegue tirar uma nota boa. É porque não lê a questão. Porque faz de qualquer jeito. Certo? E, pessoal, eu vou falar para vocês. Para vocês, aluno de nono ano, não é para ficar de recuperação. Certo? Vocês estão finalizando. Que graça tem, gente? Eu ficar de recuperação no fim do ano, de nono ano. Tem nenhuma graça não, viu, gente? Então, se esforcem. Se dediquem. Certo? A minha prova, né? As questões estão bem simples mesmo. Os dois materiais estão já no Classroom. Estudem. Certo? E façam uma boa. E até o dia 26. Certo, gente? Não, até amanhã, né, gente? Com a nossa aula de ética. Mas com literatura só no dia 26. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.